Música Execução Orçamento Geral Estadutina Rihunduara Nolo Resentolo O seu portal transferência se deu com a 15% RAT Nolo Sexta-feira, Presidente da Comissão do Parlamento Nacional Neve Trata Suntos Finanças Públicas, Sede Lízia dos Santos de Han Baseia a informação do seu portal transferência e a Semana Cotuc Execução Orçamento Sequi e Kela No membro do Governo, se não se é ocupado o OZ Dinan Rihunduara Nolo Resentolo O seu portal transferência Semana Cotuc, a execução quase se adaptou a 40% Ritual, ainda não há despesa em dinheiro Lá em dia, o comitamento para a distribuição Então, que irá me enharar a execução ainda não é A gente tem que seguir nós Agora, a Itaíia tem a Fulano, em agosto Depois, a Itaíia tem a projetar o orçamento Que se está no Oswaldo É o governo síria, se ocupado com o OZE 2024 Então, a Itaíia tem que ter dificil A gente tem que executar o orçamento de Bema e a Mb Então, a Itaíia tem que adaptar Então, o governo síria o orçamento ratificativo Se quer que Itaíia tem que ter um ajustamento E o plano de Bema Ele realiza e tem que pagar Se ele realiza, se ele ajusta Então, a Itaíia tem que ter um impacto Bom, a execução é fulano Fulano, fulano Entretanto, ponto de vista O governo se planeja Tasa seletivo Beredos preço normal 20% ou 5% ou 2,5% No, idaíia plan unibê diaktibes O de ajuda povosira O governo é o plano de Bema diaktibes É o que você tem que ter uma lei OZE 2023 É o tasa, é o modelo 2 O tasa modelo é o primeiro É o que é que é que é que é que é Sessão serendida É o que é que é que é Sessão carreta É o que é que é que é É o que é que é que é que é É o 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 que é que é o artigo Aumente que temos A taxa ainda Original é o 2,5 Mas é que é 5% É o que é que é que é A taxa ainda é 100% Comissão C Concorda O plano governo Ato reduz taxa O 10% 5% 2.5% Tamba se na fatim É o que é que é Income Email da Fatima Televisão Timor Pós Transcrição e Legendas por Quintena Coelho